Eu estou no jardim do Palácio de Versalhes. Mais do que um dos palácios mais imponentes do mundo, seja pela sua beleza ou pelo seu tamanho, o Palácio de Versalhes foi símbolo também do antigo regime, da sociedade de corte, do absolutismo. Foi aqui que Luís XIV escreveu uma parte importante da história do Estado moderno. Você consegue imaginar a complexa relação política e social por trás disso, como seria ou como teria sido atrair toda a nobreza francesa para cá, para Versalhes? Você consegue imaginar que justificativas ideológicas sustentavam um regime como esse? Então, vamos fazer a história? Legenda Adriana Zanotto